Apesar de o Conselho Monetário Nacional ter confirmado nesta terça-feira o reajuste de 9,6% no preço mínimo da uva, com taxa de concentração de açúcar acima de 13 graus, produtores de farroupilha denunciaram uma vinícola de São Marcos para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade. A empresa teria tentado pagar 37 centavos pelo quilo da uva Moscato com BRICS entre 15 e 17 graus, o que representa um valor de 48% menor do que o preço mínimo estipulado para a variedade de 70 centavos. Na verdade, a gente recebeu essa informação que, de fato, essa empresa de São Marcos, o município de São Marcos, estaria oferecendo 37 centavos pela variedade Moscato de 15 graus. E, na prática, o preço de tabela que foi, então, definido anteontem é 70 centavos. Então, quase metade do valor estava sendo oferecido por essa empresa. Então, a gente levou esse tema para o IbraVim. Na sexta-feira passada, então, foi discutido lá. E as empresas que participam do IbraVim, inclusive as cooperativas também, tomaram uma definição lá em absorver essa produção. Então, aquelas produções, aqueles agricultores que têm dificuldade de colocação dessa uva, estariam vendendo para essa empresa, não vendessem por esse preço tão abaixo do preço de tabela, e, em contrapartida, essas outras empresas comprariam. Essa possibilidade, então, nos trouxe uma alternativa. Os produtores estão sendo direcionados a essas empresas, então, para que não percam tanto valor assim. Esse preço também, ele é importante, não só pelo fato de ter trabalhado um ano inteiro, mas também serve de motivação. O agricultor, aqui de um pouco, trabalha o ano inteiro, chega na hora da colheita e acaba não tendo a remuneração, o valor pago merecido. Então, de fato, isso nos preocupou bastante, mas, em contrapartida, a gente conseguiu uma alternativa e que está trazendo de volta a condição de poder comercializar normal a produção com um preço justo. Isso aí, né?